Em muitas tradições nativas antigas, um dos membros da tribo assumia o papel de guardião da fé. E esse papel do fiel era permanecer pacífico e calmo, enquanto ele mantinha a iluminação e a compreensão espirituais, não importava o que a tribo poderia suportar, sob suas condições extremas. E se cada membro da tribo tropeçasse no medo, na dúvida, na ansiedade, preocupação e dor, os mais elevados mantinham a sua paz, a espiritualidade e a compreensão. Portanto, o fiel era visto como o esteio da presença e o som de Deus. O grande espírito ou o criador. E nós sabemos que há uma inteligência criadora dentro de cada um de nós. Porém, algumas vezes nós podemos até ficar pensativos. Portanto, confiar, sentir aquele sentimento de gratidão e manter a sua fé inabalável é fazer a mágica acontecer. E em profunda meditação, nesta manhã, eu recebi uma mensagem profunda da fonte divina que eu senti neste momento e que eu precisava compartilhar com vocês. E, de fato, foi dada e levada de volta a algo de que quase eu havia esquecido. E há um profundo retorno agora às verdades nos sentidos mais elevados, pois nós estamos prontamente entrando nas faixas de frequência vibracional muito mais elevadas. E, portanto, prestar atenção na visão da nossa alma, na audição e alimentarmos de conhecimento mais elevados irão permitir que você veja de novo e experimente novamente e aprofundar o saber do que significa a onipresença na verdade. E é a personificação mais profunda dessa verdade dentro de nós, tornando-se literalmente seres incomparados. E após a minha meditação, eu abro novamente o material para abordarmos sobre a série dos conceitos do coração de Baixá e olhem só o que diz o 14º, 15º e 16º conceitos. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha aqui no nosso canal, para você que está chegando agora e, principalmente, para o seu coração. Então, para a gente começar, vamos falar sobre o 14º conceito do coração que diz o seguinte. O presente não é o resultado do passado. O presente é o resultado do presente, pois a criação só acontece no presente. O presente é o agora e resulta do que você acredita ser muito verdade para você. E é a continuidade de um momento presente para o próximo, que é considerado normal. Mas, este pensamento é realmente opcional, porque se você fizer uma troca discreta, de repente, em suas convicções, você vai experimentar uma troca discreta e súbita dentro da sua realidade agora. O presente é o agora e resulta do que você acredita ser realmente verdadeiro para você agora. Portanto, o passado, ele não tem poder sobre as nossas vidas, a não ser que você dê este poder a ele. E essa é uma escolha apenas sua. Solte toda a energia que não te pertence mais e siga. Viva o presente e o agora. E talvez você possa se perguntar, tá, mas e como eu posso mudar o meu presente? E a resposta é, mudando as suas convicções presentes. Você é igualmente variável no seu passado. E no seu futuro também. E isso quer dizer que você está trocando por um holograma totalmente diferente. Vocês lembram quando nós falamos sobre esse assunto? Aqui, nessa série? Pois então, um holograma que contém o seu próprio passado, que é consistente com o seu presente, é também o seu próprio futuro, que é igualmente consistente com o seu presente. Às vezes é confuso de entender, mas é assim mesmo. E à medida em que você vai despertando, você vai entendendo cada vez mais quando a gente fala, viva um dia de cada vez. Um passo por vez. E agora, para falarmos sobre o décimo quinto conceito do coração, Bachar fala como o medo pode servir a você. E você pode usar o medo de uma forma inteligente. Por quê, gente? O medo significa que você acredita nele. E que você está enredado no que você não quer que aconteça. E é muito provável que isso aconteça na sua vida. Por quê? É assim que o medo age. Você deixa saber que você está acreditando em uma realidade que você não prefere. Portanto, o medo pode ser visto como um indicador. E ele também pode servir de um alerta para você. E você pode, então, refletir e perceber que você está acreditando em uma realidade que não está alinhada com o seu ser. E uma vez que você se dá conta disso, você pode escolher e mudar essa convicção. Então, tais enredos que você estava emaranhado, eles já não vão mais aparecer em sua realidade. E aqui tem algumas dicas que você pode usar. Primeiro, adquira o contato com a convicção que está causando este medo. E pergunte a si mesmo, o que é que eu teria que acreditar para acabar agora mesmo com o que está me amedrontando? Segundo, uma vez que você adquire contato com a convicção que está gerando este medo, então, novamente, pergunte a si mesmo, de que convicção eu gostaria de substituir esta convicção? Terceiro, uma vez que você decide que esta nova convicção, que ela é preferida, que você aceita ela, onde você começa a adotar este novo estilo de vida, é importante você respirar isso. Então, confie que é esta convicção nova, que é agora, é ativada, e que está funcionando em seu ser. Então, é assim que você vai conseguir ressignificar tudo isso. E você não precisa adquirir liberdade da velha convicção. Você só precisa substituir isso com a sua convicção preferida. Portanto, entre então na tendência da intenção dessa nova convicção. Entre no estado emocional, do sentimento, sobre essa nova convicção. E entre também no corpo, na linguagem, no idioma, e nas ações dessa nova convicção. E para a gente finalizar este vídeo de hoje, o décimo sexto conceito do coração fala sobre a singularidade de cada encarnação. Cada alma estende porções de si mesmo em tempo e espaço, como em encarnações particulares. E da mesma maneira, que muitos dedos estendem fora da mesma mão. E há muitas encarnações, muitos anos, pontos de tempo e espaço. E tudo isso emana da mesma alma, do ponto de vista de sua alma, fora do tempo e espaço. E todas estas encarnações, encarnações passadas, encarnação presente, e encarnações futuras, estão todas, simultaneamente, acontecendo agora. E olha, como é interessante a gente refletir em tudo isso. Embora a sua alma tenha muitas encarnações, cada uma é uma versão, sem igual de você, que em toda a eternidade, nunca acontecerá novamente. E esta encarnação de você, nesta versão de você, nunca vai acontecer novamente. portanto, assim seja o melhor de você, que você pode ser. Seja completamente o que você é. Isso é o cumprimento do seu propósito. Gratidão por assistir a este vídeo. Se você gostou, este vídeo é a quinta parte da série dos 22 conceitos do coração de Baixá. E se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eu vou deixar os links na descrição deste vídeo, para que você, então, possa atualizar e saber tudo sobre esta série. Além disso, a playlist, ela também vai ficar na última tela deste vídeo, para você acompanhar tudo o que acontece por aqui. Gratidão do fundo do meu coração por você acompanhar o nosso canal. E se você é novo, por favor, inscreva-se e clique no sininho na opção de todas, para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta e compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Gratidão, gratidão, gratidão do fundo do meu coração. Nós desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, para os seus amados e para a nossa amada Gai. Um beijo no seu coração. Nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Música Música Música